Ela vai trazer uma história de alunos do colégio estadual, o professor Franklin, que denunciam que a unidade de ensino não terá o terceiro ano e eles estão preocupados. Samara Faguri já está aqui com a gente. Samara, você falou com os estudantes, falou também com a secretaria? Isso mesmo, Ricardo, e a reclamação deles, esse dilema, né? Mas vamos ouvir primeiro essa reclamação deles. Segundo ano do ensino médio da escola estadual, professor José Franklin, a secretaria de educação nos prometeu que a gente ia ter terceiro ano e disseram que a gente não vai ter mais. O que é que a gente quer? Terceiro ano! Então a gente está precisando da ajuda de vocês para a gente poder concluir nosso ensino médio no colégio. Olha, Ricardo, a informação da secretaria de estado da educação é que não tem nada definido ainda. A escola, toda a diretoria, está ainda conversando com a comunidade para definir o que vai ser feito. Na Barra dos Coqueiros, onde fica essa escola, tem duas que ofertam o ensino médio. É o Franklin, que não consegue matrícula e tem matrícula no Carlos Firpo. É isso que as pessoas têm a orientação. É isso que não consegue no Franklin, pode ir para o Carlos Firpo. E a proposta é transferir os alunos do Carlos Firpo para esta do Franklin. O estudo é para ofertar melhor essa diferença e o estudo que está sendo feito pela secretaria de estado da educação para melhor ofertar o ensino médio à comunidade. Está aí, não tem nada definido ainda. Segundo a diretoria, a secretaria de estado da educação, isso ainda está sendo analisado. Viu, Ricardo? Muito bem, obrigado pela apuração. Demos aí a resposta para os estudantes. Obrigado, os estudantes, por confiar no jornalismo da TV Atalaia.